Sexta-feira, 22 de fevereiro, voltamos com o boletim de hora em hora a Peripê. A Confederação Brasileira de Ginástica promoverá em Sergipe, no dia 1º de março, dois cursos de arbitragem de ginástica artística masculina. O objetivo é atualizar os profissionais da área a respeito do novo código de pontuação da modalidade. E a 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente acontecerá na próxima quinta-feira no auditório da Codise. Serão discutidos temas como geração de emprego e renda, redução de impactos ambientais e produção de consumo sustentável. Voltamos já com mais boletim de hora em hora a Peripê.